Não tenha medo, Gideão Te chamei para vencer Não é o exército nem seu poder Mas maravilhas de minhas mãos Não quero muitos, quero trezentos Quero valentes comigo à frente Não quero muitos, quero trezentos Quero valentes comigo à frente Levante, levante a tocha E toque, e toque a trombeta E veja o que eu vou fazer E veja o que eu vou fazer Comigo, comigo trezentos São bem mais, bem mais que um milhão Confie, deixe eu ser seu capitão Confie, deixe eu ser seu capitão Não quero muitos, quero trezentos Quero valentes comigo à frente Não quero muitos, quero trezentos Quero valentes comigo à frente Levante, levante a tocha E toque, e toque a trombeta E veja o que eu vou fazer E veja o que eu vou fazer Comigo, comigo trezentos São bem mais, bem mais que um milhão Confie, deixe eu ser seu capitão Confie, deixe eu ser seu capitão Levante, levante a tocha E toque, e toque a trombeta E veja o que eu vou fazer E veja o que eu vou fazer Comigo, comigo trezentos São bem mais, bem mais que um milhão Confie, deixe eu ser seu capitão Confie, deixe eu ser seu capitão Pa, da, 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 da Pára, 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 pára Parará, parará, parará